Bom dia, da chefia, vai Eu sei, eu sei que tu quer E eu vou te dar Viajar no meu macete Fica doida pra sentar Só porque eu sou novinho Bota o quarto com pressão Fica doida quando vem o traçanho do Piracão Ai meu Deus que o Pauli morre Ai meu Deus que o Pauli morre Ele, ele é novinho e já tem Piracão Ele é novinho e já tem Piracão, agora eu sei que tu tem Piracão, e você vai me dar Piracão, agora eu sei que tu tem Piracão, e você vai me dar Piracão, tu tem 15 anos e já tem Piracão, tu tem 15 anos e já tem Piracão, agora eu sei que tem Piracão, e você vai me dar Piracão, agora eu sei que tu tem Piracão, e você vai me dar Piracão, eu sei que tu gosta, gosta do meu Piracão, eu sei que tu gosta, gosta do meu Piracão, agora eu sei que tu tem, piracão, que você vai me dar, piracão, agora eu sei que tu tem, piracão, que você vai me dar, piracão E eu vou te dar, viajar no meu macete, fica doida pra sentar, só porque eu sou novinho, boto, boto, compressão, fica doida quando vem o tamanho do piracão Ai meu Deus que o pau e o nó, ele é novinho e já tem, piracão, agora eu sei que tu tem, piracão, que você vai me dar, piracão, tu tem 15 anos e já tem, piracão, agora eu sei que tu tem, piracão, que você vai me dar, piracão Eu sei que tu gosta, gosta do meu piracão, eu sei que tu gosta, gosta do meu piracão Ele é o Cedês, o mural de Nova Canaúna, Bahia As piranha tão louca, tão louca de bala, tão desce sua gostosa, vai, vem jogando a raba, do jeito que cê sabe que eu gosto Tu falando vai, me bota, perdi no tapa na cara Então desce com a porra da perereca, tem minhas pernas, tem bola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é, gosto muito dela Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, 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 trepam As piranha tão louca, tão louca de bala, tão desce sua gostosa, vai, vem jogando a raba, do jeito que cê sabe que eu gosto Tu falando vai, me bota, perdi no tapa na cara Então desce com a porra da perereca, tem minhas pernas, tem bola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é, gosto muito dela Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam E Nielsenês, é morar de nova canarã, Bahia As piranha trepam, 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 trepam Bom dia da chefia Aqui a pegada é diferente Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou brotar na sua casa, fazer rosa aqui Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixar ofegante Eu vou cagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Solta quanto o play Quem tá falando é o saclay Limpe o MP3.net Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou botar na sua casa, fazer rosa aqui Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixar ofegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Ele é o CDs, o mural de Nova Canaã, Bahia Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou chupar tua boceta Eu vou cair de boca e te deixo molhada Eu vou cair de boca e te deixo molhada Se envolveu pro maloqueiro, ficou apaixonada Quer me dar xereca em plena madrugada Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade Bota aqui na minha base, que hoje vai ter sacanagem Faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Ai, ai, pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Hoje eu sendo pra você, só também sai desfazer Hoje eu sendo, 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 sendo pra você Vou te socando, soca, soca, soca com vontade Vou te socando com força Ai, ai, pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca com vontade Se envolveu pro maloqueiro, ficou apaixonada Quer me dar xereca em plena madrugada Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade Vou brotar daquele jeito, te socando com vontade Bota aqui na minha base, que hoje vai ter sacanagem Faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Hoje eu sendo pra você, só também sério E é o TV, o Moral de Nova Canaã, Bahia Vou te socando, 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 socando com força Vou te socando com força Vou te socando com força Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca, soca com vontade Bom dia da chefia, vai!